Oi Tata Lovers, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar o quê? Sobre faculdade, sobre alguns mitos que existem sobre a faculdade, que eu descobri só quando eu passei na faculdade e também vou falar sobre a fase de adaptação pra quem tá mudando de cidade agora que eu sei que muitos amigos meus passaram fora de suas cidades, né? Então sai da zona de conforto e tals Então eu vou falar bastante sobre isso, sobre mitos da faculdade e sobre a fase de adaptação, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Então antes de começar, vamos já se inscrever aqui no canal, né? Curtir o vídeo e me seguir nas redes sociais que vão estar aparecendo aqui embaixo, tá bom? E é isso, bora pro vídeo! Geralmente, quando uma pessoa, o quê? Ela passa na faculdade, tipo, nossa, passei no Enem Não precisa nem ser pelo Enem, tipo, sei lá, qualquer faculdade, até as faculdades particulares quando eu passei, eu fiquei muito feliz Então a pessoa passa, ela fala assim, meu Deus, mudou a minha vida, tá? Agora eu vou ser feliz, agora eu vou estudar o que eu quero Minha vida vai ser só festa e tal Só que aí, você chega na faculdade e o primeiro mito de todos, acho que é esse Que faculdade é só festa Eu tô percebendo, tudo bem que eu tô morando de uma pessoa, é outra cultura Todo mundo que me falava que era só festa, mora, tipo, no estado de São Paulo, né? Realmente, tipo, tem algumas cidades que tem bastante festa Só que depende muito do seu nível de comprometimento com a faculdade Se você for um aluno aplicado, né? Dedicado igual eu Aí você já vai ver que, tipo, tem algumas festas que você vai ter que abrir mão de ir Por conta da faculdade E já posso adiantar pra vocês que, tipo, não vai ser sua festa Vai ter, pelo menos eu, tenho uma preocupação de ir pra aula no próximo dia Então dia de semana, acho que eu fui uma vez pra uma festa de dia de semana E aí no outro dia eu faltei Mas enfim, tipo, era pré-carnaval, então tá tudo ok Eu acho que é necessário, essa é a minha opinião Que é necessário você sair, que você não tem que, tipo, ficar só estudando Só que, tipo, você tem que medir, sabe? Entre festa e estudos Tipo, você tem que dar uma balanceada e não exagerar muito, né? É muito ruim a gente exagerar nas coisas que a gente faz Então, uma coisa que eu tô tentando é Aqui no começo eu não tava achando festa É uma cultura totalmente diferente E aí eu achava que, tipo, aqui nem tinha festa Que era meio chato e tal Só que agora eu tô descobrindo umas festas E eu tô conseguindo, tipo, equilibrar os meus estudos com essas festas Tô falando muito festa, né? Já deu de falar de festa Lembrando que depende muito da sua cidade Depende muito de como você é Tipo, se você consegue sair e depois ficar acordadão na aula Tipo, sem problemas, né? Outro mito que existe é sobre matérias Que você só vai ter matéria que você gosta Tipo, realmente tem algumas exceções no mundo que gostam de todas as matérias Mas eu acho difícil uma pessoa gostar de tudo que ela tá tendo Só porque é o curso que ela gosta Por exemplo, eu gosto muito de psicologia Tô descobrindo muitas coisas que eu amo Tipo, e cada vez tendo mais certeza que é isso que eu quero fazer pra minha vida Mas a maioria das matérias eu não gosto Eu, tipo, vou pra aula achando uma chatice Igual no ensino médio Que eu achava algumas aulas uma chatice Tinha matérias que eu gostava e tinha matérias que eu não gostava Na faculdade, eu sinto lhes dizer Mas é a mesma coisa Tipo, vai ter matéria que você vai gostar muito Professor que você vai gostar muito É tipo, nesse negócio de questão de gostar ou não de matéria e professor É a mesma coisa do ensino médio Não acreditem ou, tipo, não se desesperem com gente falando assim Ai, esse é o curso perfeito pra mim Nossa, eu vi um post de uma menina Eu vou contar essa história pra vocês Que eu fiquei... Eu chorei quando eu li isso A menina, ela pegou e falou, tipo Ai, cada vez mais eu tenho certeza do curso que eu escolhi Porque a faculdade é minha segunda casa Só uma coisa muito estranha, acho, de acontecer, né Da pessoa, tipo, sabe Sei lá Não sei nem explicar direito Mas eu acho que não existe outra pessoa Além dessa menina que eu vi Que goste tanto, assim, da faculdade Que, tipo, se pudesse, podia morar lá na faculdade, né Outra coisa também importante a se dizer, gente É que, não Faculdade não é só alegria Como eu já disse Vai ter matérias que você não vai gostar E vai ter matérias que você vai gostar Muita gente fala Ah, quando você chega na faculdade só vai piorando Eu não gosto de falar isso Porque gera uma ansiedade nas pessoas Se alguém me falasse isso Quando eu estivesse indo pra faculdade Eu ia ficar meio, né, estranha Então, eu não gosto de falar isso Eu gosto de falar que, tipo Você vai sofrer na faculdade Assim como você sofre em todas as fases da sua vida Sabe? Tipo, não tem como ter uma fase da sua vida Que é só felicidade Então a faculdade, com certeza, não vai ser só felicidade Eu, por exemplo, estou vivenciando muita ansiedade Né, eu tô no final de semestre Eu sei que é meio estranho Que agora é abril E sim, eu tô no final do primeiro semestre E eu já rui todas as minhas unhas Eu tô, tipo, super ansiosa Hoje eu comecei a tremer muito E com certeza Daqui a alguns dias eu vou estar chorando Porque, realmente, é um pouco mais pesado do que o ensino médio? É Só que no ensino médio você tem outra cabeça Aí você muda pra faculdade Você já cria uma maturidade maior E uma capacidade pra resolver melhor os seus problemas Entendeu? Então, só tô falando isso pra acalmar vocês Se alguém falar assim Ah, só piora Ou é totalmente alegria Tá mentindo É normal Tipo, vão ter altos e baixos Assim como é a vida Outra coisa que também você pode vivenciar, assim Nesse começo de faculdade É a dúvida sobre a escolha do seu curso Nos primeiros semestres Você vai estar avaliando se é isso mesmo que você quer Uma coisa que eu sempre penso E que eu acho que eu já falei aqui no canal É que a gente ainda é muito jovem Então, eu sempre tive essa necessidade de correr e tal Só que eu ainda tenho 18 anos, sabe? Agora que eu tô colocando isso na minha cabeça E se eu não gostar desse curso Eu posso mudar pra outro Tipo, não tem problema nenhum, sabe? A gente tem essa liberdade de escolher A gente tem essa liberdade de mudar de curso Então, o recomendado Eu acho que falam que é pra você fazer Pelo menos uns 3 semestres Pra você ver se é isso mesmo que você quer Porque os primeiros semestres Realmente, tipo, o primeiro e o segundo São matérias mais básicas E são matérias que Talvez você não goste tanto Então, espera até chegar no terceiro Se você realmente falar Meu, não aguento isso Não foi a escolha certa E aí vai fazer algum teste vocacional Ou se você já sentia, assim Que você queria outro curso Vai fazer esse outro curso, tá bom? Agora a gente vai chegar pra fase de adaptação E eu tenho, inclusive, uma amiga Que o problema que ela tava tendo É que ela não tava tão animada Quanto ela achou que ela estaria Pra ir pra faculdade E eu acho que isso é muito comum de acontecer Porque a gente cria uma expectativa Muito grande pra faculdade E quando chega perto Você vê que você vai Sair totalmente da sua zona de conforto Vai ter uma hora Mesmo que você esteja super animado Super criando muita expectativa Pra sua faculdade Vai ter uma hora Que vai cair essa sua ficha E você vai falar, tipo Meu, tô em outra vida totalmente Às vezes vai dar saudade Da sua vida antiga Mas é isso Eu acho que quando você muda radicalmente Você começa a morar sozinho Ou começa a morar com outras pessoas É uma fase de adaptação muito grande E é muito difícil E tipo, eu quero que você saiba Que isso é normal E eu chorava muito Nos primeiros meses Eu me sentia muito sozinha Mesmo morando com os meus avós É outra coisa Os meus avós Eu não convivia muito com eles Assim, de morar com eles A ponto de saber Como que ia funcionar aqui Como que ia ser minha relação com eles Então eu tive que me adaptar A ficar com eles A sair de uma zona, né Que era a minha casa Porque tem sete pessoas morando Mais dois cachorros E aí uma zona lá de São Carlos E vir aqui pra João Pessoa Que é uma tranquilidade total, sabe Então foi uma fase de adaptação Muito grande pra mim Ficar longe da minha família Isso é normal E eu não quero que vocês pensem Que vocês não vão se adaptar Porque era isso que eu pensava Eu ficava tipo Eu sou a exceção Eu sou a pessoa que Não vou conseguir me adaptar Eu não vou ter amigos Eu não vou sair E eu ficava tendo vários pensamentos negativos E esses pensamentos negativos São muito ruins Então eu quero confortar vocês De que tipo Calma Vocês vão Se no primeiro dia Você ainda não conseguiu Pegar uma afinidade tão grande Com alguém Calma No primeiro dia Eu não peguei a afinidade com ninguém E eu tava tipo Meu, eu não vou ter amigos na faculdade Eu achava que eu Tipo Aí eu ficava Meu Só vim aqui pra estudar mesmo E é isso E eu achava que eu ia ser sozinha na vida E não foi assim que aconteceu Talvez aconteça com você Talvez você goste de ficar sozinho E tá tudo ok Mas talvez você goste de fazer amigos que nem eu E aí vai chegar a hora de fazer as amizades Tipo Não é possível você ficar convivendo muito com uma pessoa E não ter pelo menos um amigo Sabe Calma Que vai acontecer Sabe aquela música Deixa acontecer naturalmente É muito isso Vai deixando acontecer E viva dia após dia Que as coisas vão se ajustando Sabe Eu Nos primeiros dias você recebe muita informação Sobre o que vai ser o seu curso Sobre as aulas É muito diferente do ensino médio Que já tá tudo prontinho Montado pra você E que tem as regrinhas De ensino médio Não é assim É tipo Você tem a sua independência Pode escolher As coisas Então Isso é uma novidade Pra quem acabou de sair do ensino médio É ter essa responsabilidade a mais Mas também tá tudo ok Você vai conseguir essa maturidade Com o tempo E Eu tô super me sentindo madura Mas Eu sei que eu ainda tenho muito a amadurecer Mas são coisas que eu tô aprendendo também Tem uma coisa que Muita gente vai sentir Eu acho Principalmente agora no começo É essa saudade Né Que Além de você estar Nesse processo de mudança Você Ainda tá longe De quem você ama Você tá longe Tipo Da sua casa Você tá longe Dos seus pais Ou De quem quer que cuidasse de você antes E realmente É muito difícil isso Eu sofri muito Porque eu sou muito apegada Da minha família E Aí eu tenho uma dica Muito importante pra vocês É Aprendam a conviver com vocês mesmos Principalmente nesse começo É muito importante Que você não tá muito íntimo Né Muito próximo das pessoas Você não pode pedir Tipo um abraço pra uma pessoa E você se sente completamente sozinho Você tem que Aprender a conviver consigo Você E isso é importante Não só pra essa fase da faculdade É importante pra Todos os aspectos da sua vida De verdade Eu tô aprendendo isso agora também Com vários aprendizados Que é Fazer algumas coisas Que você gosta com você mesmo Tipo Eu gosto do meu momento Praticando mindfulness Eu gosto do meu momento Assistindo e fazendo tiktok Eu gosto dos meus momentos Quando eu danço Eu gosto Sei lá Às vezes de dançar Assim E escutar uma música Que eu ame Sabe Uma música animada Né gente Não vai escutar uma música bad Ou se quiser também Ficar um pouco na bad Por alguns momentos Pode né Que é um momento ainda Junto com você Mas na bad Essa é a maior dica de todas Pra você conseguir Superar essa sua fase Sozinho É você Descobrir Um pouco Do que você gosta De fazer E fazer junto com você mesmo E se considerar um amigo Deve parecer estranho pra você Tipo Nossa A Thais é muito solitária Ela tem que fazer planos Com ela mesma Só que Realmente ajuda muito Você se considerar Sua melhor amiga Ou seu melhor amigo E Sabe E convivendo com você Durante esse primeiro momento E mais pra frente Você já vai criando Novos laços E aí vai ficando Tudo mais tranquilo Tá Eu espero muito Que eu tenha ajudado vocês Nesse vídeo Eu quero muito Que vocês Mantenham a calma Se vocês precisarem De qualquer coisa Pode me chamar Que eu tô aqui Me chamar pelo insta Que vai estar aqui embaixo Também meu twitter Vai estar aqui embaixo Só que eu sei que é ruim De conversar Por lá Então insta Tô sempre on Eu espero Muito que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostam de vídeo assim De algumas ajudas E tal De algumas coisas Que eu já vivi Nessa vida Nesses 18 anos de vida Que eu posso ajudar Vocês podem colocar aqui embaixo Algumas ideias Se vocês gostam de coisas assim Então Curtam o vídeo Comentem aqui embaixo E é isso Beijo Tchau